Sonhos, visões, segredos que desvendam sua alma, revelam seu futuro. Ainda pouco eu vi a mim mesmo, dei um espaço e me vi ali, um altar, pedindo perdão de alguma coisa. Édipo, um jovem com poderes paranormais, fugindo do próprio destino. Eu não odeio meu pai, e nunca pensei em matá-lo. Mandala, de Dias Gomes, a nova novela das oito, estreia dia 12. Qual é a onda? A onda é essa.